Olá, eu sou o Helder, professor de violino aqui do Centro Suzuki de Parauapebas. Eu quero comentar e dar um depoimento sobre os cursos do Ricardo Sander. Eu comprei o curso dele, o primeiro curso ainda é o 3.0, o primeiro não, ele já tinha 1.0, eu comprei o 3.0 e depois fui entrando no Dicas para o violino e depois Escola de Professores. Então, eu quero falar um pouquinho desses cursos, que o primeiro veio bastante completo, para a gente realmente ter uma ideia de como trabalhar. Eu mesmo não sabia trabalhar, eu dava aula na igreja, então o curso dele veio bastante explicativo, passo a passo, deu uma direção para mim mesmo, saber como trabalhar com aluno nas aulas de violino pelo método Suzuki. E os outros cursos, Escola de Professores, por exemplo, é um dos melhores cursos que eu já vi dentro da minha área, que já trabalho, eu passei a trabalhar com aulas de violino depois do curso do Ricardo Sander, que eu comprei na época. Então, Escola de Professores completou, até já falei isso para ele. Então, é um dos melhores cursos para quem está na área, ele explica, a experiência dele vale muito mesmo. E para quem vai começar, tem que começar pelos cursos do Ricardo Sander. Eu aprovo 100%, porque te dá uma direção, te dá um material de qualidade, informações de qualidade que vai te direcionar para o sucesso.